E aí pessoal, tudo bom com vocês, Léo Zinara, novamente pra mais um react, o Kits já trouxe um vídeo pra... Ih, deixa eu baixar, deixa eu baixar meu voo... Ah, já tá baixo, já tá baixo, já tá baixo, já tá no 30 não, tá alto demais ainda, filho. Tenho medo, tenho medo do Kits, mano, tenho medo do que ele pode fazer. Ok, Jojo me consome, mais um vídeo da série de Jojo, ele falou que esse aqui, isso é o último da parte 2, né? Foi o que ele disse, vamos ver se é merda. ... sem muita firulinha, sem muita coisinha, sem muita palhaçadinha, ok? Ok, sem muita inha, inha... Então, hoje, Jojo, ok? Jojo, parte 2, vamos terminar esse negócio, se você tá aqui e não me conhece, a gente tá falando de Jojo, parte 2, se você já assistiu Jojo, não precisa assistir os outros. Mas eu te digo que a gente tá numa saga! Eu era um homem que dizia não gostar de Jojo... Eu lembro, eu lembro, eu gravei react nesses vídeos aí. Jojo, e hoje estou aqui terminando a minha trilogia sobre a parte 2 do anime. O que eu me tornei, eu não sei. Pois é. E não me orgulho nenhum por... E é isso, hoje Jojo, tá? Hoje tem Jojo no canal. E tornou o que jurou destruir. Pra entender que é Jojo, Jojo, as bizarras aventuras de José, as bizarras aventuras de Jorge, as bizarras aventuras de Jorge. Então, acho que deu pra entender, né? Deu. Deu, deu, né? Jojo, hoje. Hoje é Jojo, J-O, 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 tá? Enfim, no último vídeo a gente terminou com eles indo pra Suíça de carro, atrás dessa maldita pedra que foi contrabandeada. E como eu falei, seria tudo muito mais fácil se alguém pegasse essa pedra e começasse a fumar. Enfim, eles estavam indo de carro pra Suíça e aí o mano do Habibs falou que viu um trem indo pra Suíça, mano. Eu tinha falado antes, não sei porquê. Qual a foda, mano, do Habibs? Me diga qual a foda. E aí a Suzy Kio, que é a empregada da Lizalise e o Jojo, eles se despedem no romancezinho. E aí o Jojo, ele sente que aquilo não é o suficiente e faz o carro voltar, sendo que eles têm que pegar a pedra, senão o mundo acabou, basicamente. E o Jojo faz o carro voltar. Tudo isso para se despedir direito de sua bela dama. Jojo andando com o Caesar... Ah, mano, queria que ele não tivesse traído ela, né, mano? Filha da puta. Perzepelli está se tornando um dos últimos românticos da Itália. Então, os casas, os felas, os manos, os putos, os crias, os de verdade vão de carro pra Suíça. Olha o naipe da rapaziada. Olha o naipe dos caras. É uma raiva de quem fala que é cria. Eu sou cria. Cria, meu pão. E é muito bom porque em vez deles falarem uma frase de equipe, uau, estamos unidos, eles falam assim, ó, um de nós vai morrer. Aí o Joe já manda, ó, eu não sou. Aí o Caesar já manda, eu também não vou. O mano do Habibs também, eu também não vou. Pau no cu de vocês. É assim que funciona a união em Jojo. Enquanto isso, já na Suíça, o Carse, ele tá na rua, assim, o líder dos homens do Pilar. Eu não sei porque ele tá vestido assim. Carse, a giota, foda. E aí, ele com raiva, meio aflito, mata dois manos só porque ele quer. Ele tá meio aflito porque o ACDC que tinha ido lá pegar a pedra e o Jojo matou. Não tinha respondido ele ainda. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele tava aflito por conta disso, eu só fiquei mais ou menos assim. Informamos, o ACDC foi de berço. Caralho, olha o nome do cara, ele é do Rob. Enfim, e aí, passando um tempo, o Jojo e sua gangue de carro e sua tropa, eles chegam no trem onde tava a pedra. E o trem tá parado e tem soldados alemães lá. E aí, uns cinco soldados alemães chegam atrás dele e um soldado fala com o Jojo como se já conhecesse ele. Nossa, hein? É o homem. Quem será esse soldado? Talvez seja o Stroheim, que supostamente tinha se explodido no terceiro episódio de Jojo. Talvez seja, hein? É ele. Mas, hum, ele está tão misterioso, eu acho que eu não sei quem é, hein? Quem será? Que na verdade eu estou enlouquecendo, hein? Nossa, e por coincidência do destino, o Jojo também não sabe quem é esse soldado. Quem será, hein? Nossa, hein, Jojo, você é tão bobinho. Quem será mesmo esse cara, hein? Quem será? E aí, esse soldado sabe que eles também estão atrás da pedra, obviamente, né? Por quê? Por que será que ele sabe? Será que ele é o Stroheim? Drogas. Não, não pode ser. Será, gente? Não pode ser. Tá, deve estar. Acho que eu estou doidinho. Acho que eu estou maluquinho, hein, gente? Eu estou maluquinho. Mamãe, traga a panela e coloque na minha cabeça, pois eu estou maluquinho. Pegue essa panela e coloque na minha cabeça, porque eu sou a porra do menino maluquinho. E aí, esse soldado pede para eles acompanharem ele até a cabana dele. Então, voltando para o Cars, de alguma forma, ele achou a cabana. Eu não sei como ele achou. Na verdade, eu sei. Tem bizarro no nome. E aí, então, o maior agiota dos animes estava ali na cabana. Ele estava só sentindo quantas pessoas tinham ali na casa, quantos humanos tinham pelo calor deles, pela aura, sei lá. O cara só é pica. E aí, em um golpe, ele matou cinco humanos que estavam na cabana. Só que ele não contava com uma coisa. O Stroheim do Nado. Porque o cara já não era mais humano. O cara era robô. Pois é, filho. Piroca de metralhador. Ele tinha se explodido lá, lutando contra o Santana. Então, ele só estava sentadinho ali, esperando o Cars. E aí, quando eles estão para começar a cair na porrada, chega o Jojo. E o Jojo fica... Caralho, então é o Stroheim, mano. É nessa hora que você fica, tipo... Caralho, Jojo. E o Stroheim, quando ele estava, um tunado, ele estava, enquanto caía na porrada com o Cars. Ele estava tunadaço, o cara estava... Vale o 2015. O cara tinha uma metralhadora no sapo. E o Stroheim estava se achando muito, falando que ele estava com o dobro da força do Santana. Que o exército alemão era muito forte. Que ele estava muito forte. Stroheim, deixa eu te dizer uma coisa, tá, amigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Perto desse mana aí, o Santana é um pedaço de... O Santana era o cachorrinho dos caras. O dobro do Santana é tipo um micropê. E aí, então, o Stroheim começa a metralhar o Cars. Só que o Cars, ele estava tomando tiro, tipo, mó de boa. E ele usou uma lâmina dele para quebrar no meio todas as balas do Stroheim. A lâmina dele se mexia. Ele foi para cima do Stroheim e partiu o Stroheim no meio. Ele humilhou o Stroheim de todas as formas. Foi tipo... Ai, tá bom, tá. Senta lá, tá? Senta lá. E aí, depois dos três minutos grandiosos de fama do Stroheim, até ele ser partido no meio, basicamente, o Cars está pegando a parte de cima do corpo dele, procurando onde está a pedra na armadura dele. E aí, o Jojo, vendo aquela cena, ele age de forma sensata. Fudeu. E aí, o Cars acha a pedra, enquanto ele está lá achando a pedra e falando com o Stroheim, o Jojo está pensando em fugir. Cara, que personagem maravilhoso. O cara é sensato. Eu amo o Joseph, exatamente por conta disso, mano. Os caras sabem que não vai tancar. E só falou, ok, estou fugindo. Foda-se todos os meus amigos. A minha vida em primeiro lugar. Só que aí, quando o Cars vai pegar a pedra lá do Stroheim, o Stroheim, ele usa um último ataque para jogar a pedra para longe. E aí, começa a corrida pela pedra. Bagaceira, boy, agora. Parece que eu estou falando de viciar. E os dois estão correndo atrás da pedra. Aí, quando eles estão chegando lá perto, eles pulam no penhasco pela pedra. Mano, é a maior queda de todos os animes. É essa daqui. Eles ficam se enroscando lá. 10 minutos caindo. 10 minutos caindo. E fica no predict no outro. O bagulho está tipo... Tá ligado? Até que o Jojo, ele tem um truque, tá ligado? Ele sabia que o Cars, ele não ia cortar ele, porque ele estava com a pedra. Então, ele dá um pontapé com o Ramon no Cars e tenta fazer uma corda com os pedacinhos de gelo. Nesse momento, o Cars, ele fica tipo... Só que aí, na hora de fazer uma corda com os pedacinhos de gelo, ele vê que não vai conseguir. E quem ajuda ele? Exatamente. Zé Bellis. Ele. Ele. A dupla romântica nunca falha. Os dois já estão brother, tá ligado? E o Cars, lá embaixo, caiu e ficou assim. O cara virou o Coringa. O cara virou o Joker. O Joker, ele é louco. Passando um tempinho dessa treta, eles estão no hotel, sei lá, alguma coisa assim. Ah, mas eu tenho uma raiva dessa cena. Mas eu tenho uma raiva, mano. O Cesar. Ah, a gente tem que ir. A gente tem que ir. Não, cara, você pode morrer. Não, eu vou me vingar. Eles estão ali. Mano, é muito desnecessário a morte do Cesar Zeppelin, mano. É muito desnecessário. Mas o cara vira que eu não tenho que ir. Aí vai e morre. Pela conveniência do destino, hein, rapaziadinha? Olha, meu Deus, como o mundo é pequenininho, né? Pela conveniência do destino. É em frente ao lugar que o Kars, ele tá. É em frente ao prédio que o Kars fica. Nossa, hein? Destino é tão irônico às vezes. Na verdade, eu sei porque eles estão em frente ao lugar do Kars e porque eles foram no hotel justamente em frente. É porque tem bizarro no nome. Tem bizarro no nome. E aí, nessa cena que eles estão no hotel, a gente vê o Jojo aplicando golpes até num gato. O cara não para de ser 71, canalha. Eu amo esse homem. Eu acho que eu sou mulher de bandido. Eu queria tanto a minha cabecinha raspada, tanto. E aí, então, eles estão olhando a base do Kars e estão pensando se é melhor atacar agora de dia que provavelmente o Kars tá... Pô, deixa o like no react aí, vai lá. Eu fico conferindo se eu... Todos os vídeos que eu tô assistindo, eu fico conferindo se eu dei o like automaticamente. Tá sozinho porque o Amu não deve ter chegado ou se atacam de noite. E aí, o Caesar fala que eles têm que atacar agora mesmo. Porque o Kars não consegue ficar no sol. E aí, eles estariam na vantagem. Só que o Jojo tava com medo. E aí, ele falou que eles tinham que atacar de noite porque o Kars devia ter um plano pra ser atacado de dia. Eles falam uns negócios muito nada a ver. E aí, o Caesar fala... Só que ele fala isso com muita raiva, tá? Eu só tentei fazer humor piadas aqui, tá? E aí, o Jojo fala... E aí, o Caesar fala que quer acabar com a maldição que ferrou com o avô do Jojo e com o avô dele, que é a maldição das máscaras de pedra, né? Peraí, Caesar. Você citou o avô do Jojo? Então, isso aqui é uma referência de... Jojo? E aí, o Jojo manda assim... Cara, mas quem liga pros nossos avós? São caras de 50, 100 anos atrás que a gente nem conheceu. Um bando de pedaço de merda. E aí, o Caesar fica puto. Os dois caem na porrada. Tome, psh, 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 psh. E o Caesar decide ir sozinho na base do Kars. E aí, a Lisa Lisa pede pra ele não ir. E ele que respeitava a Lisa Lisa mais do que tudo fala... Desculpe, mas eu não posso obedecer. E parte pra base do Kars tentando quebrar a maldição que assomou a família dele por alguns anos aí. E aí, agora, vou dar uma explicação aqui. O avô do Caesar é o Zepeli que ajudou o avô do Jojo, o Jonathan. Lá na primeira parte de Jojo, ajudou o Jonathan a usar Ramon. E também ajudou ele a lutar contra a maldição da máscara de pedra e ir atrás do Dio. Então, tipo, ele foi muito parça do primeiro Jojo. Jonathan. Só que aí, o avô do Caesar morre de uma forma muito horrorosa. Tudo isso partindo numa aventura com o Jonathan, o avô do Joseph. Então, o passado dessas duas famílias aí tem bastante ligação, né? E aí, quando o Caesar entra na casa, quem tá lá esperando ele, exatamente, o Amu. O Amu. E eu não vou detalhar muito essa luta, porque eu não tenho palavras pra detalhar essa luta e o quanto ela foi foda. O quanto o Zepeli é um burro do caralho, que toda vez acaba fudendo o Amu pra caralho, em vez de ganhar dele usando poder, quer bater no cara. É isso. Acontece duas vezes durante essa luta. O Zepeli tá ganhando, faz uma burrice. Aí, na segunda parte, tá ganhando, faz outra burrice. E, infelizmente, o Caesar não tancou e foi de F. É sério, esse episódio é muito bom. Eu não vou tentar resumir ele em piada, em nada, porque foi um bagulho muito foda, assim. Foi uma luta muito difícil. O Caesar, ele deu o máximo dele, mas não conseguiu. Deu o máximo nada? A diferença de força ainda é grande, tá ligado? E nesse episódio... Era nada, meu. Ele tava ganhando, fô. Ele foi dar uma voadora de dois pés no Amu e ferrou uma sombra. O cara tava no meio do sol, recebendo o sol na cara, recebendo o poder do Zepeli na cara. Ai, ai, tá doendo. Ah, vou morrer. Não sei o quê. E agora? E agora? Aí vem o Zepeli fazendo sombra. Ah, ah, cagão. Você ainda descobre sobre o passado do Caesar e aí você fica mais triste ainda. É sério, foi uma das mortes mais fodas que eu já vi no anime. Caralho, eterno Caesar. Eu fiquei perplexo. Mas a morte ainda é triste. Eu tava assistindo isso na sala e eu fiquei tipo... Tá ligado? E aí quando o Jojo vai lá atrás do Caesar arrependido do que ele falou ele vê lá que o Caesar morreu. Mano, sabe o que que eu fico com raiva? Nesse episódio aqui. Esse episódio tem o meu react, mano. Se você quiser ver o meu react... Acho que é Leozin Animes o nome do canal, tá ligado? Aí eu tô nezoando aqui, ó. Leozin Animes. Acho que tem, pô. Aqui, ó. Ó, eu tava assistindo Jojo por aqui. Ah, foi até a morte do Zepela ainda mais, ó. Foi até a morte do Zepela ainda. Só que deu ruim, aí eu tava assistindo em live. Aí a Twitch foi e... Excluiu meus voids, tá ligado? Porque eu tava assistindo na Twitch, direito a aturar os caralhos. Ah, eu perdi os voids e não consigo mais postar. Mas tem até a morte do Zepela aqui, ó. Tem uma raiva. Tem uma raiva desse episódio, meu amigo. Ô, pior que é bom, mas se vocês quiserem ver depois, é só os melhores momentos, tá ligado? Quatro minutos, seis minutos. É legalzinho, mano. É legalzinho. E que não resta mais nada daquele homem. Nossa, essa parte é muito emocionante, sério. Eu não consigo nem fazer piada com isso, porque, nossa, dá arrepio só de falar dessa parte. É uma das mortes mais fodas que eu já vi. Enfim, né, mano? Como vocês podem ver, a teoria se concretiza. Um Joestar chega num Zepela e fala, vamos numa aventura até a morte? E aí o Zepela fala, vamos! E o Zepela toma no... Ou seja, o próximo Zepela, quando vê um Joestar chegando nele e falando pra ir numa aventura, ele tem que falar assim, Nessa hora, minha mãe... É verdade, nas próximas partes não tem nenhum Zepeli, não, né, pô? Puta, agora que eu parei só o Jairo, só que é lá na frente. Mãe chegou no meu quarto e perguntou por que eu tava chorando vendo o desenho e eu falei, mãe, não é desenho, tá? É Jout. Isso aqui é o Jout. Hip Caesar aí, o verdadeiro último romântico da Itália. Só um adendo aqui é que antes do Caesar entrar na casa, ele viu o mano do Habib sendo arrastado para dentro da casa sem o braço. Os mano lá da casa tá tipo, é, vem fazer uma esferrinha pra nós, né? Enfim, depois de toda a tristeza pelo maior romântico existente no universo... Ah, eu lembro que eu ia falar que tem uma raiva que é tipo, cinco minutos depois deles tá triste pra caralho aqui, eles tão se acabando de rir lá na frente e o Joseph já tá fazendo piada e os caralho, tá ligado? Eu e a Elisa e a Elisa tão ali no prédio do Carlos. parando pra pensar como é que eles sabem que aquele é o prédio do Carlos. Tem bizarro aí, não é? Enfim, eles tão meio tensos porque eles não sabem quem tá ali, né, com os inimigos e então eles vão seguindo por uma porta ali e até que o Jojo vai abrir... Elisa e Elisa é triste. Não, a gente tem que ir, Jojo. A gente tem que ir, Jojo. Ah, não deu jeito, ó. Ah, o Joseph lança. Elisa e Elisa, se eu cigar estar ao contrário você fica... Caralho, foda! ...e a porta e ele fala, caralho, que maçaneta é essa? E aí o Jojo vai abrir a maçaneta e brota um mano da maçaneta e o nome desse mano era Beck Afiado. Eu só queria falar isso. Sem muito trabalho, a Elisa e Elisa sola o Beck Afiado mas o nome do cara é Beck Afiado. É, aquelas coisas, né? Quem gosta, gosta. Enfim, e aí eles chegam lá no quarto, o Amu tava lá, só que tinha duas pegadas. Então o Carse também tá lá. Só que além do Carse, meus amigos, tinha mais 100 manos na sala esperando pra ir na covardia. E aí o Amu, ele tenta convencer o Carse pra ir no X1 com o Jojo porque eles tinham um acordo e eles são homens de verdade. Um homem sigma sempre irá preferir a justiça. Foto do Thomas Shelby. Mas o Carse, como o belo homem que ele é, ele basicamente não quer. E aí a Lizalisa, ela chega e fala pro Carse que não tinha levado a pedra e que se alguém não voltasse pra lá pra pegar a pedra, tinha uma bomba nela. Obviamente tava mentindo pra caralho. E aí o Jojo ficou tipo, ó, não sei se isso aqui é verdade, mas vou seguir a onda aqui. E aí ela propôs pro Amu e o Jojo se resolverem e depois o Carse e ela também se resolviam. Um V1, justo, valendo a pedra, sem muita sacanagenzinha, sem muita pirulinha. Pirula? Pirulinha. Só trocação. Só trocação. E aí então eles decidiram que ia ser lá no lugar, sei lá, e a Lizalisa ficou lá com os caras como garantia pra ver se eles não iam fugir e o Jojo voltou pra buscar a pedra. E aí então quando ele voltou, ele voltou com o mano do Habibs nas costas. O cara carregando o restaurante inteiro. E aí quando ele volta pra buscar a pedra, ele viu que tinha bomba narda e ele até deu uma risada. É meu amigo, a malandragem está mais presente nesse anime do que nas ruas do Rio de Janeiro. E aí revirando as fotos da Lizalisa, ele vê uma foto da avó dele e ele fica tipo, ok, que porra. E aí ele vê uma foto da Lizalisa bebê, do Streizo, do Speedwoggle e da vovó Erina mais nova. E isso não hieroricamente era no dia do meu aniversário. Teria nascido Lizalisa de uma surra. Enfim, chegando no dia da luta, o Jojo chega lá com a pedra e mostra que é verdadeira. Não é uma pedra da Shopee, da OLX. E aí a Lizalisa explica a história dela, que fala que foi salva pela avó do... Eu tenho uma rada da Lizalisa. Eu vou lutar agora, eu vou lutar, vamos aí uma luta direito. Não, é foda. Vamos uma luta direito, vamos uma luta direito. Eu cheguei na Lizalisa, eu estava querendo brigar. O Jojo no barco, lá na parte 1. Mentira! A Erina não salvou nenhuma criança! Mas, tem bizarro aí no nó. E aí o Jojo nem fica espantado pela história, e sim, porque ela tem 50 anos. Finalmente Jojo descobre as mil. Enfim, aí agora chegou a hora da porradaria. A hora em que todos os primatas, homens que só veem anime por causa de lutinha, se unem, batem no peito e gritam. E aí eles vão lutar numa luta de cavalo e chega os cavalão do capé. E o amor, ele já manja dos cavalos, é respeitado pelos cavalos. Enquanto o Jojo... É, o Jojo é o Jojo. E os mano parece que vão lutar no Maracanã, tem até torcida pros caras. E aí quando começa a luta dos dois, o Jojo, ele já trapaceia. O cara não consegue ficar assim. Ele coloca umas pedras na roda da carroça do Amu pra ele não sair do lugar. Esse cara pica. E essa luta, na minha opinião, na minha humilde opinião, é marcada pelos cavalão 3D. Cara, é muito foda, sério. Olha os cavalão 3D, que coisa maravilhosa. E nessa luta tem muita tensão, é um episódio e meio só de porrada. O cara fica criticando o Amu, mano, o Amu melhor homem do poste, pô, humilde, humilde, legal, foda. E o cara fica, olha lá, a sua humildade o matou. O cara, o cara já é arrombado, filho. O cara já é lixo. A daria. E tipo, uma hora o Jojo tá na vantagem, aí na outra o Amu tá na vantagem, daí o Jojo volta e assim vai, mano. Tem umas horas que você fica, informamos, Jojo faleceu. E aí tem outras horas que você fica, informamos, o Amu faleceu. E aí no final da luta, quando a gente acha que o Jojo já tinha matado o Amu, o Amu, ele tipo, cego, sem braço, dá um ataque no Jojo, e aí o Jojo consegue reverter esse ataque, usando a bandana do Caesar e uma bomba. Ele honrou o mano dele, foda. do outro mano. Obviamente sempre no modo de Joseph, né? Sempre no truque. É malandragem, é malandragem. Você vê que ele era mó guerreiro respeitoso, tá ligado? O Amu ainda protege o Jojo, dos outros humanos que queriam ir bater nele, e eles trocam respeito mútuo. Não importa, os guerreiros românticos sempre irão se reconhecer. Mano, rip o Amu, tá? Você tipo, odeia o cara o anime todo, mas depois você tipo, sente o respeito. Eu não odeio o Amu do anime inteiro não, mano. Desde o começo eu falei, cara, esse maluco é pica. Tipo pelo cara, rip o Amu, mano, rip o Amu. Achou o que eu ia falar, né? É porque eu ia falar mesmo, bando na rede, meu. E agora, meus amigos, agora temos Kars e Lisa Lisa. O Kars até soltou o cabelo, o cara virou a maior gostosa. E o Jojo fala pra Lisa Lisa, estilo lá, assim, ó, por mais que você seja forte, você ainda é uma mulher, deixa que eu derroto esse cara. Machista? Jamais. Ele é apenas romântico. Ah, tá. E aí, quando a luta começa, o Kars tenta dar um ataque rápido na Lisa Lisa e já pega ela de surpresa, mas aí a Lisa Lisa já dá uma de Ramon nele. Mas, na verdade, o Kars, ele tinha um dublê e ele atacou a Lisa Lisa por trás. O maluco covarde. E essa por trás machucou, tá? Ele é covarde. Uma bagulha machucou, tá? Tá? Tá. E ele ainda falou que nunca seria um guerreiro romântico. Ele falou isso. E olha como o Jojo fica, moleque. Nunca subestime a força de um romântico. O tamanho do amor, o tamanho do amor. Só que o Jojo não consegue ir lá ajudar a Lisa Lisa, que tá muito fudido, porque tem outros caras em cima do Jojo. O Jojo tá cansado, não consegue usar o Ramon direito. E ele tava espumando de raio. Só que aí chega o exército alemão e as forças da empresa do Speedwagon. E o Speedwagon também chega lá com o Smoke, o moleque que o Jojo ajudou lá em Nova York, lá no começo. E eu fiquei tipo, o que esses manos vieram fazer? Esses manos... Eles vieram narrar, é claro. Vieram narrar o que vai acontecer, pô. Eles vieram só para assistir a luta? Qual a foda? Enquanto isso, a porradaria comendo, o Jojo já tinha chegado no Kars e ele tava com... O TIP! E o Kars ainda fica tirando sarro com a Lisa Lisa. O cara achou que ela... O cara achou que ela era uma guitarra? Qual a foda, meu mano? E aí depois ele deixa ela pendurada por uma corda pro Jojo não conseguir lutar direito. E aí então o Smoke e o Speedwagon estavam conversando, porque esse é o máximo que eles conseguem fazer. Eles não fazem nada, nada, nada. Eles não movimentam... Eles não fazem nada. Eles não fazem nada. E aí a gente descobre que a Lisa Lisa era a mãe do Jojo. Jojo, você espiou sua mãe no banho, cara! E o Kars ainda quer lutar mesmo com o Jojo na desvantagem, segurando a Lisa Lisa. É uma romba. Sério, Jojo é o único anime que consegue te fazer sentir ódio puro dos vilões, enquanto você acha eles muito fodas. O anime te faz se sentir uma mulher de presidiação. E aí o Smoke fica falando pro Speedwagon que eles têm que contar pro Jojo que ela é mãe dele. Tipo, como se isso fosse mudar alguma coisa. Meu filho, os caras já estão na vida ou morta. Você não vai mudar nada, tá? E aí enquanto isso, a porrada com o Mena entre a rapaziada, os outros vampiros lá, Stroheim deitando todo mundo na porrada. E o Kars ainda tá batendo no Jojo porque ele não pode fazer muita coisa. Jojo tá literalmente com uma mão na corda e a outra no saco. Mas o Jojo tinha um plano, né? Afinal, não estamos falando de qualquer homem, né? Ele tinha amarrado a corda no pé do Kars que segurou a Lisa Lisa e ainda deu uma porradona no braço do Kars que deixou ele cheio de Ramon e caiu dali. E aí o Kars caiu nos espinhos, ficou todo fudidácio. E aí quando ele caiu ali, o exército alemão já tava... Stroheim, como é que ele tá? E aí enquanto isso, o Speedwagon tava contando pro Smoke sobre o passado da Lisa Lisa porque ela se distanciou do Jojo, a história do pai do Jojo, enfim. Se você quiser saber, você assiste, tá bom? Não sou teu empregado. E é pra isso que eles se mandam foram na luta mesmo. Pra botar os papos em dia, fazer um podcast ali, tá ligado? Envolvendo que o Kars, o Stroheim já tava maluco pra matar o Kars e o exército alemão levou o crédito. E aí ele atingiu a máquina que dispara raios ultravioleta, só que o Kars, ele tava com a máscara de pedra com a pedra vermelha dentro. Então, eles não conseguiram desfazer a cagada e o Kars virou a criatura suprema. E é aqui onde a gente começa a lenda de Joseph, o derrubador de aviões. Ele foi tipo Jesus Cristo. Sério, maluco, o cara tava até trocando a mão por esquilo e era o esquilo do capé. O cara literalmente virou o Alien X. Nem a luz do sol matou o humano. Ele só ficou mais bonitão. Caralho, o cara é bonitão. Então o Jojo diz que tem um plano. Qual o plano do homem? Exatamente. Sai correndo. E o Kars tá maluco. Ninguém dá erro. O Kars, ele quer matar o Jojo a custo de tudo. O cara tá tão louco que ele virou uma rainha de escola de sangue. Então o Jojo saiu correndo e pulou no abismo e eu já tava tipo informamos, Jojo faleceu. Mentira, chegou um avião do nada. Por que chegou um avião? Tem bizarro, hein, não? E aí lá no avião, o Jojo tenta metralhar o Kars, mas não dá certo. E aí então o Jojo, ele pensa em levar o Kars pra uma ilha com vulcão. E todo mundo fica na tensão e na tristeza. Tipo, meu Deus, todo mundo dessa família morre. E aí o avião começa a cair porque umas piranhas, tô falando do peixe, tá? Começaram a invadir o avião do Jojo. E mesmo assim, ele dá um jeito de ir pra cima do Kars e atropelar o mano com o avião. E nessa hora de novo, ele já tá... E Jojo faleceu. Não, porque o Kars, ele tinha dado um jeito de sair mesmo com o avião atropelando ele. Só que aí o Stroheim aparece do nada no avião, sendo que quando o Jojo tava no avião, o Stroheim tava lá na terra. Tem bizar, né? E aí o Stroheim, ele taca já o braço dele no pescoço do Kars pra falar, ó, tu vai ficar nesse avião, filho da... E aí então eles conseguem tacar o Kars na lava e o Stroheim se quebra todo pro Jojo cair de boa. E aí nessa hora eu já tava informando. Kars faleceu. Só que o Kars volta da lava tocando, ai, 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 eu juro, essa música, ela existe, eu não tô maluco. E ele volta arrancando o braço do Jojo. O Jojo no desespero tenta atacar o Kars, mas só toma uma porrada e ele descobre que o Kars consegue usar Ramon. Mano, o cara literalmente virou o Alien X, velho. Raça absoluta além da consciência. Mano, o Jojo tava desesperado, ele tava tipo... E aí quando o Kars vai dar o ataque ultra mega fodão final pra matar o Joseph, o Joseph, ele usa a pedra e consegue parar o ataque. E é muito bom que o narrador não tem explicação pra isso, né, ele só fala, ai, nessa hora o Joseph ele tinha muita força de vontade, ele queria muito viver. Que bosta! E aí a ilha tava pronta pra ir de ralo porque o vulcão tava estralando. O Kars tenta fugir da ilha e deixar o Jojo pra morrer ali, só que o Jojo, ele joga o braço arrancado dele no pescoço do Kars e manda o Kars pro espaço do morro. Eu também não sei, eu também não sei. E o Kars, ele vai pro espaço mesmo. Mano, tem bizarro no nome, tá? Então depois, o Jojo tenta o vulcão e só o vidão acabou. E nessa hora eu tava tipo, informamos, Jojo faleceu. Depois disso, o Strohai volta, não sei como, ele tá sem perna, como ele voltou, eu não sei. E ele manda um, informamos, Jojo faleceu. E o Kars, ele congelou lá no espaço, ele virou uma matéria incapaz de se mexer, de falar, de pensar. O cara virou um modelão 3D. Enfim, aí depois, no final, a gente tá vendo o suposto enterro do Jojo e a gente vê um carrinho vermelho chegando no enterro e ele chega no próprio enterro e manda um Kipo. Enfim, e aí, cada personagem tem seu desfecho, todo mundo tem seu final. Eu não sou obrigado a falar pra você, né, amigo? Se você quiser ver, você vai lá e assiste o seu pega. Você vai brigar sim, seu porra. O Jojo Part 2. O Joseph virou um coroa bombado e no final, a gente tem pessoas pegando um caixão do meio do oceano que parece ser do Dio. Ou seja, teremos Dio voltando. Mas pera, a Irina não tinha fugido no caixão do Dio? Tem bizarro, não é não? E também temos o homem na cela. Exatamente. O Jotaro Kufo. Será que precisamos de uma parte 3? De Jojo aqui nesse canal? Vai ter, né? Vocês decidem. Tchau. Na verdade, de bônus aqui nesse vídeo eu vou falar um fato super curioso que aconteceu comigo porque eu tava olhando a wiki da Lisa Lisa por algum motivo que eu não sei e aí um cara comentou quem foi o idiota que colocou que ela nasceu no Amapá? Então eu queria mandar um salve pro mano que colocou que ela nasceu no Amapá na wiki oficial do Jotaro Kufo. Você mora no meu coração. O que é que tu tava vendo? Tu tava vendo isso pra quê, mano? Muito bom, mano. Meu Deus do céu. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal, ativam as notificações e deixam o like. Nos comentários eu me recomendo e vejam se vocês querem que eu reaja. Valeu, falou, fui.